E três pessoas ficaram feridas em um acidente entre duas motos por volta das seis horas da tarde da segunda-feira no quilômetro 72 da ERS-129. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência junto com o SAMU, os veículos seguiam no sentido larlageado. Uma pessoa ficou ferida em uma moto e na outra um casal. Os três foram encaminhados para atendimento hospitalar com ferimentos leves e foram liberados posteriormente.